3 e 4 Seno, coseno, tangente Tem tanta gente querendo aprender As razões trigonométricas do triângulo retângulo O seno é cadeta oposto sobre poderosa Zá, zá O coseno é cadeta adjacente sobre poderosa Zá, zá A tangente é cadeta oposto sobre cadeta adjacente Saiá da frente e olhe pra trás Pois atrás vem gente, quero ver minha galera Seno, coseno, tangente Tem tanta gente querendo aprender As razões trigonométricas do triângulo retângulo O seno é cadeta oposto sobre poderosa Zá, zá O coseno é cadeta adjacente sobre poderosa A tangente é cadeta oposto sobre cadeta adjacente Saiá da frente e olhe pra trás Pois atrás vem gente Tchau 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 Tchau